Modelos de ordens de produção personalizados. Então, hoje o sistema tem um modelo de ordem de produção já preparado, o modelo padrão do sistema, mas é possível nós trabalharmos essa impressão personalizada. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar para vocês como fazer isso no sistema. Aqui. Então, com o sistema de gestão aberto, a gente vai vir em cadastros, modelos de impressão pedido. Aqui eu já tenho dois modelos aqui já pré-cadastrados para nós trabalharmos eles. Caso não tenha nenhum modelo, eu acredito que esse modelo padrão já venha na instalação do sistema, mas caso não tenha nenhum, a gente só pode vir aqui no botão novo. Então, eu vou pegar esse modelo padrão aqui. Então, aqui é a descrição do modelo da ordem de produção, para nós encontrá-la depois. O número de linhas no cabeçalho. O número de linhas entre os itens. Então, se eu quero deixar ele mais espaçado ou não. O número de linhas no rodapé. E entre grupos. Então, por exemplo, eu quero que saia formas de pagamento. Então, eu posso colocar ele em um grupo e aí ele vai separar algumas linhas em branco e depois vai exibir a informação de pagamento. Aqui, então, se ele vai exibir um divisor entre os itens. Se vai exibir um divisor entre os grupos. E entre as linhas, que daí seriam os itens da ordem de produção. Aqui, ele vai ter todos os campos que permitem a ordem de produção. Todos os campos que eu consigo colocar nela. Então, o número do pedido, endereço do cliente, telefone, e-mail, CPF. O tipo da venda. Então, o que eu estava comentando. Se é o tipo da venda é comanda, se é delivery. O total dos produtos, aqui valores, dados da empresa. As observações. Tabela de formas de pagamento. Então, como eu tinha comentado aqui, o divisor de grupos. Normalmente, eu uso para dividir as formas de pagamento. Então, vai sair os itens e depois como que a pessoa vai pagar. E esses são os campos que eu vou trabalhar nessa ordem de produção personalizada. Só a data, o cliente, o setor da impressão e a plataforma. Então, a plataforma é se veio do iFood, se veio pelo Gomorra, se veio através do sistema interno. Então, eu marco o campo que eu quero que imprima. Aqui vai ser a linha que ele vai imprimir. Então, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. E a ordem da informação. Não pode ser que eu tenha duas informações na mesma linha. Então, eu quero que primeiro saia o cliente, depois saia... Nesse caso, vai sair primeiro a data e depois vai sair o cliente. Na mesma linha. O tamanho. Então, se eu quero algum... Por exemplo, eu quero que saia só apenas dez caracteres. Então, ele chegou no décimo caractere, ele vai cortar a informação. Ou se eu deixo o zero, aí ele pega o máximo de informação que ele conseguir. A posição. Se é no cabeçalho que essa informação vai aparecer ou no rodapé. Então, ele vai imprimir o cabeçalho, os itens e depois o rodapé. Exibir Caption. Se eu marcar essa opção, então ele vai mostrar esse nome aqui. O campo, né? Então, data, dois pontos e aí o valor. Aí é a data que está sendo impresso. Aqui, então, se ele vai estar em algum grupo. Então, eu posso fazer grupos de informações, né? E se eu quero ele que seja alinhado à direita, à esquerda ou centralizado. Então, ele vai ficar alinhado à direita. Aí os outros campos. Aqui eu tenho depois os itens, né? Então, quais informações que eu posso colocar nos itens. Então, eu posso colocar o código do garçom, o código do produto, valor unitário, valor total. O nome do garçom, que é bastante interessante. Ou o nome ou o código do garçom. Aí vai depender do tamanho da ordem de produção, do tamanho do papel. Normalmente é usado o papel, aquele de bobina normal, 80 colunas. Mas se quer usar um papel menor, também tem como utilizar. Então, aqui o nome, a ordem que ele vai ficar, o tamanho do campo e como que ele vai ser impresso. Então, ele vai ser alinhado à direita. A descrição do produto, os complementos e a composição do produto, caso ele tenha, e a quantidade. Então, ele vai, nesse caso aqui, ele vai imprimir primeiro a quantidade. Depois, a descrição do produto e depois o garçom. Os complementos e a composição, ele sempre vai imprimir embaixo do item. Então, vai imprimir lá o item, por exemplo, Coca-Cola e embaixo os complementos. Aí vai sair com limão ou com gelo de limão. E aqui, a ordenação. Se tu queres a esquerda ou a direita, o estilo da fonte. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar a descrição do produto. A descrição, eu quero que a descrição fique em negrito. Eu venho aqui e marco. Quero que ela seja negrito e seja expandido. Então, ela vai ficar bem grande a descrição do produto. Deixa eu desmarcar aqui. Então, esse seria o cadastro da ordem de produção personalizada. Ele, de primeira vista, parece complexo, mas se for analisar ele, ele se torna simples. Qual o campo que eu quero que mostre, em que posição que ele vai aparecer, se é no cabeçalho ou no rodapé, se é à esquerda ou à direita. E se eu quero com um estilo de fonte diferente, que nem, por exemplo, aqui, eu estou imprimindo em negrito e expandido o setor de impressão. Então, se é na copa, no bar, na cozinha, ele vai sair em negrito e expandido. Então, eu vou dar um ok, vou gravar. E como que eu faço para utilizar esse modelo de impressão? Eu venho aqui no bonequinho, no canto direito superior, configurações, parâmetros... E aí, venho aqui e digito o parâmetro modelo. Então, está aqui embaixo. Modelo de impressão utilizado na ordem de produção. Então, aqui eu venho, escolho um modelo, ou se eu quero que fique com o padrão que já vem com o sistema, eu deixo como não definido. Então, no nosso caso, eu vou utilizar o modelo padrão. E aí, eu vou mostrar para vocês como que ele ficaria. Deixa eu pegar aqui. Vocês conseguem enxergar bem? Esse seria o modelo padrão, esse que eu estava mostrando para vocês. Então, ele sai a ordem de produção, o número dela, o cliente aqui, como eu não identifiquei o cliente, e a data e hora do lado. Então, o setor ficou em negrito e expandido, ele fica maior. Então, o número da comanda e aí os itens. Como eu marquei só a quantidade, a descrição e o garçom. Então, se esse item tivesse algum complemento, ele sairia aqui embaixo. Aqui são outros modelos que eu separei aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é um modelo de ordem de produção que já vem com o sistema. Então, não precisa fazer nada, ele já vai sair com essa ordem de produção aqui. Então, essa daqui ficou mais simples. Coloquei menos informações. E essa daqui, eu coloquei algumas informações a mais. Então, coloquei aqui o cliente. De uma forma diferente. O setor que vai imprimir. Então, é a comanda e vai imprimir no setor cozinha. E aqui os itens. Que eu coloquei um espaçamento para dar o exemplo daquelas linhas que eu posso deixar em branco. Perfeito. Lembrando também que as ordens de produção, em breve, a gente vai também ter essa mesma funcionalidade de forma digital. Que ele vai ser o monitor na cozinha. Que é, para quem conhece, é o KDS. Então, todas as ordens de produção, ela não vai mais precisar de papel. E aí, tu pode escolher se tu quer continuar no modelo antigo, com o papel ou com o monitor de cozinha. Aí, todas as ordens de produção vão aparecer no monitor. E tu pode ir estartando e concluindo as ordens de produção já direto no monitor. Então, eu vou abrir o espaço para perguntas ali após uma apresentação que o Bruno também vai fazer para vocês. Então, passo a palavra agora para o Bruno. Show de bola. Obrigado aí, Pedro. Muito bom essa questão das ordens de produção. Só fazendo um adendo ali, tá? Acho que vocês viram na ordem de produção que tinha aquela informação do cliente, né? E talvez pode ser que tenha algumas pessoas se perguntando aonde que informa o nome do cliente, tá? Para ir ali. Existem duas formas, tá? Três, na realidade, de você poder informar o nome do cliente. Pelo próprio desktop, no controle de mesa, onde tu faz a vinculação do cliente com a comanda eletrônica, tá? Pelo aplicativo do Garçom, lá onde também você vai fazer a vinculação do cliente com a comanda, tá? E aí ele vai puxar essa informação do nome para imprimir na ordem de produção. E também, no caso, pelo Golmo, ou pelo QR Code na mesa, né? O cliente vai fazer o cadastro e essa informação já vem ali na ordem de produção, tá? Por que que auxilia a questão do nome ali, né? Tu ter essa identificação? Vamos pegar um cenário de um bar, que muitas vezes o pessoal, o bar tá cheio, o pessoal tá de pé, e aí o garçom tirou um pedido e vai fazer a entrega, né? Ele sabe, de repente, o número da mesa que tem que ir para fazer a entrega, mas naquela mesa tem 10 pessoas sentadas. Então, ao invés dele falar lá, ó, comanda 20, ele já chama o cliente pelo nome, dando uma pessoalidade, né, melhor ali naquele atendimento fazendo isso. Mas beleza, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal, agora, o que eu vou, a minha apresentação intuito, é só a gente poder falar com as revendas novas aí, tá? Que estão começando conosco e que estão com o cliente food, mas podem estar, de repente, preocupadas no sentido de, olha, Bruno, como que a gente vai fazer a implantação desse primeiro cliente food? Posso estar um pouco inseguro porque é um cliente novo, é um sistema novo ali, certo? Como que vocês vão me dar o acompanhamento? Então, tá. O que a gente tem pedido, pessoal? A gente tem solicitado para as revendas aí que estão começando e precisam de um apoio maior sempre nos avisar com antecedência aí de, em média, três dias para a gente poder reservar o espaço na nossa agenda. E naquele turno, seja de manhã, tarde ou noite, a gente sabe que aquela revenda, ela precisa ter uma prioridade no atendimento, porque ela está envolvida numa implantação com o cliente, tá? Então, basicamente, o que a gente tem sugerido, né? Fazer com essas revendas novas aí que estão entrando nesse mercado. Primeiro de tudo, a configuração da base de dados do cliente numa estação dentro da própria revenda, para que ela consiga fazer a parametrização do sistema, fazer a configuração inicial, tá? E aí, então, a gente partir para a simulação das operações básicas do cliente. Então, faz a instalação, configura um produto, configura, por exemplo, o celular para poder tirar um pedido, né? Ali, e aí a gente vai fazer a simulação. Celular está enviando pedido, está imprimindo no setor de impressão, tudo certinho, beleza. A gente conseguiu testar o sistema no ambiente da revenda, certo? Logo após, a gente orienta, então, a revenda a fazer um backup dos dados e a restauração da base lá na máquina do cliente. E aí a gente fazer o treinamento junto do cliente e a simulação das operações junto a ele antes de começar a rodar, tá? Isso serve para que o cliente também fique um pouco mais confortável, né? De estar colocando o sistema ali e quando chegar na hora do vamos ver, pelo menos ele já sabe fazer aquela operação básica, que é enviar o pedido pelo celular do garçom, fazer o fechamento da comanda, uma divisão, né? Então, isso a gente tem notado que tem dado um sucesso muito grande nas implantações que a gente está trabalhando, tá? Feito isso, então, basicamente, a gente vai acompanhar o primeiro dia de utilização do cliente, da mesma forma. Bruno, eu vou colocar, Bruno, Pedro, enfim, né? O canal de suporte que vocês estiverem falando. Estou colocando o cliente a rodar ali o dia 1 do sistema, vai ser na quinta-feira, terça-feira, enfim, né? O dia que vocês definirem. A gente também vai ter uma pessoa do nosso suporte que ela vai entender, né? Que, óbvio, a gente não consegue com que ela fique uma manhã toda, uma tarde toda, focada só naquele atendimento. Ela vai estar envolvida com outros atendimentos também. Mas ela sabe que naquele turno, quando a revenda chamar, prioridade, no caso, vai ser essa revenda que está dando o acompanhamento no primeiro dia lá da implantação do seu cliente, tá? Feito isso, a gente sempre faz uma avaliação aí junto ao cliente para ver se atendeu a expectativa e trabalhar as melhorias e os ajustes necessários depois do primeiro dia, tá bem? Bom, vamos abrir então agora o espaço para perguntas, dúvidas ali sobre ordem de produção ou sobre esse processo de implantação. Podem ir fazendo aí pelo chat, tá bem, pessoal? E aí a gente vai respondendo aqui então agora conforme... Tchau! 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 Tchau!